O ataque poderia ser fulminante, deu uma parada ali, Carlos Alberto parado na falta, falta cometida pelo Elton Aí o Carlos Alberto reclama que é mais um cartão ali, veio na travada o Elton e também o Thiago e o João Paulo E quem reclama também muito é o Avni, porque o Avni roubou a bola, fez a progressão para receber o passe na frente, nas costas do Ney Que é uma fragilidade desse time do Internacional, que apoia muito pelo lado direito com o Ney E o Jobson preferia a opção pelo meio, tocou para o Carlos Alberto, o Carlos Alberto acabou esbarrando da marcação E o Avni reclamou bastante porque tinha um corredor, uma avenida à sua frente para criar uma jogada de mais perigo para o Bahia Carlos Alberto e Ricardinho conversam ali, próxima bola, Carlos Alberto deixa a cobrança partir dos pés do Ricardinho Ricardinho que hoje tem o pai e a mãe aqui presentes a Pituaçu Bola levantada para a área, Muriel, olha o gol, não vale nada Estava impedido o Carlos Alberto No momento em que tocou, depois do rebote dado pelo goleiro O assistente marcou impedimento do Carlos Alberto O assistente do lado de lá, o Rodrigo Correia, Carioca Vamos ver se o Carlos Alberto estava impedido É, tirou partido, né Darino Senna? Isso, estava completamente impedido Difícil, lance polêmico, olha o Jô, fez a falta, não está valendo mais nada Houve a falta, foi visível a falta do Jô Ele olha, segura ali nas costas, derrubando o Paulo Miranda Derrubando o Tiago O Tiago, camisa 25 Bate de perna esquerda o Muriel Leandro Damião fica ali, só esperando a sobra, olha o gol Gol, dá na rede Gol E é do Internacional Leandro Damião Com direito, parabéns coraçãozinho Festeja a torcida gaúcha aqui em Salvador A defesa do Bahia ficou olhando no quique da bola o Tiago Parou, ainda tentou segurar o Leandro Damião pelo braço Ele chuta, fuzila o gol de Marcelo Lomba Abre o placar aqui em Salvador Leandro Damião Aos 40 minutos do primeiro tempo E avançando ali o João Paulo Foi pego por trás Falta do Fabinho O cartão amarelo já está na mão do Gutenberg e de Paula Fonseca Recebe o cartão, camisa 55 O Fabinho Já tem amarelo Vai ser expulso Aí O Bahia fica com um homem a menos O Fabinho Que já tinha amarelo Comete essa falta Por trás No João Paulo E aí expulsa o Bahia Fica com um homem a menos Com 16 do segundo tempo Perdendo de 1 a 0 É Tiago Falta por trás O jogador do Bahia não consegue pegar a bola Fez a falta Falta pra cartão Já tinha o primeiro amarelo Não tem do que reclamar o Bahia Expulsão justa Do Fabinho Ele sai muito vaiado Afastou ali o Muriel É pênalti Penalidade máxima para o Bahia Foi puxado sem bola ali Olha só No choque O índio Olha aí Todo o time do Inter reclama Tem cartão na mão Vai sair cartão pro jogador Da equipe gaúcha O Bolívar Reclama bastante Tira inclusive a tarja de capitão Como quem diz essa tarja aqui não vale pra nada Vai expulsar Tá expulso o índio O índio já tinha cartão Já tinha cartão Ele deu um empurrão no juiz O Bolívar Não cansa ali de reclamar Veja aí A falta cometida ali no Perto da marca do pênalti O índio se enrosca Com o jogador do Bahia E tava atento O Gutenberg de Paula Fonseca Marcou O pênalti O Bolívar até agora Não para de reclamar Com o árbitro carioca Tomou o cartão amarelo Tirou a tarja de capitão Quis entregar a tarja de capitão pro árbitro Vai pra bola Jobson Pra mim pênalti 33 minutos Pode ser o gol de empate Jobson partiu Tá Na rede Gol E é do Bahia Jobson Jobson o artilheiro tricolor No campeonato Deixa tudo igual aqui em Salvador E vai pro abraço Com Carlos Alberto E a torcida festeja Abre o bandeirão A camisa enorme ali O torcedor do Bahia Jobson foi no tanto certo Muriel Adivinhou o canto Se esticou todo Mas não conseguiu pegar a cobrança Tudo igual agora em Salvador Olha o abraço do Jobson Jobson fez questão De ir abraçar o Carlos Alberto Os dois tiveram Uma briguinha Na quinta-feira Agora olha aí Ele pula em cima do Carlos Alberto Beijo, agradece Obrigado Obrigado.